A vida dos animais selvagens é caracterizada por uma constante luta pela sobrevivência em seu habitat natural. Esses animais enfrentam uma série de desafios para garantir sua alimentação, reprodução e proteção contra predadores. Na natureza, o sucesso e o fracasso fazem parte do ciclo da vida e da evolução. Os predadores que não têm sucesso em caçar uma presa podem aprender com suas experiências e aprimorar suas habilidades de caça. Claro que, dependendo da presa, eles nem sempre saem vivos. Desde os menores até os maiores enfrentam uma árdua vida para sobreviver na fauna selvagem. Você vai ver agora a realidade nua e crua dos predadores e das presas e verá que todos têm que batalhar para ver o sol brilhar outra vez. Esse leopardo acabou enfrentando um leão e teve sua espinha quebrada. Visitantes de um safári gravaram essa incomum cena, pois o felino estava se arrastando até eles como se estivesse pedindo ajuda. Note esse enorme buraco na cara da zebra e como a água cai enquanto ela tenta saciar sua sede. Provavelmente isso é fruto do ataque de um crocodilo ou jacaré. Esse guepardo acabou mexendo com o animal errado. Mesmo sabendo que o crocodilo estava ali, ele resolveu desafiá-lo tomando água em sua frente. Infelizmente, a vida selvagem é dura para animais de qualquer idade. Esse pequeno gato cerval teve o azar de dar de cara com uma leoa. Esse cão não tinha a menor ideia do perigo que estava correndo. Enquanto caminhava pelas margens do rio, um crocodilo se aproximou e com apenas uma bocada ceifou sua vida. Às vezes, o famoso rei da selva também se dá mal. Veja o que aconteceu com esses que acabaram mexendo com os animais errados. Uma mãe ursa entra em uma batalha contra um tigre para defender seu filhote. O confronto é intenso e a ursa acaba passando muito sufoco com o grande predador. Por mais que ela esteja em desvantagem devido a fatores físicos, ela não se entrega e luta como uma verdadeira guerreira. O tigre acaba cansando e desistindo da luta. Você já viu uma intensa luta entre dois ursos pardos? Pois bem, é isso que está acontecendo aqui. Primeiro, um ruge para o outro para ver se o embate realmente vai acontecer. Um deles acaba atacando e assim a luta começa. A desavença é resolvida e eles vão embora. Eis o que acontece com uma capivara quando um jaguar resolve a predar. Essa píton está tentando engolir uma gazela. O que surpreende nesse vídeo é o fato dela conseguir engolí-la e os chifres não a machucar. A anatomia das cobras píton é realmente algo extraordinário. Com sua pele elástica e sua mandíbula capaz de se deslocar, Elas conseguem expandir sua boca e engolir animais bem grandes. É por isso que você nunca deve incomodar um rinoceronte. Essa mãe elefante estava tranquilamente tomando água com seus filhos. De repente, um crocodilo a atacou abocanhando sua tromba. Por sorte, ela conseguiu escapar sem nenhum ferimento grave. Provavelmente o réptil não conseguiu a morder direito. Nem todos os crocodilos se dão bem. Esse enfrentou o elefante errado e acabou morrendo. O grande mamífero o pisoteou várias vezes, chegando até mesmo tentando o tirar da água. Podemos ver que o crocodilo não reage faz tempo, mas mesmo assim, o elefante continua a atacá-lo. As zebras sofrem quando tem que atravessar rios. Olhe como essa foi atacada por muitos crocodilos e nem teve a chance de escapar. Uma gazela estava com seu filhote. Um javali aparece e devora o recém-nascido. Os animais selvagens não se importam com a idade de suas presas e nem com o tamanho. Quando a fome bate no mundo animal, os mais fracos sempre pagam o preço. Aqui temos a mesma situação, só que agora os predadores são dois cães selvagens. O antílope não tem chance alguma contra eles e é abatido em segundos. Águias também são exímios caçadores e sobreviventes. Elas enxergam a quilômetros de distância e com suas grandes garras conseguem desferir um ataque, que na maioria das vezes é mortal. A vida animal é realmente fascinante. Muitas vezes ficamos abismados quando algum deles é predado de uma forma brutal. Mas não podemos esquecer que isso é assim desde o início dos tempos. Todos têm que se alimentar para sobreviver. A natureza é perfeita e bem equilibrada. Devemos cuidar do que Deus nos deu e nunca interromper no curso natural das coisas. Nenhum animal come mais do que deve. Eles apenas saciam sua fome, protegem sua família e tentam sobreviver nesse mundo, que é repleto de perigos e desafios. Te vejo no próximo, até mais!